Eduardo Escardozo Eduardo Escardozo, sou investigador na Escola Superior de Biotecnologia da Universidade de Católica Portuguesa aqui no Porto e coordeno neste momento um projeto de promoção de inovação e transição de tecnologia orientado para o setor agroalimentar no âmbito do qual estamos a lançar a 2ª edição do concurso que designámos a Biotec Agri-Food Innovation, um programa que é simultaneamente um concurso e um programa de capacitação que convoca investigadores para procurarem ao longo do programa desenvolverem projetos de negócios que sejam capazes de identificar formas de valorizar resultados de investigação e de os expor ao mercado, de os expor a empresários, investidores, empreendedores e dessa forma encontrarem possibilidades de potenciar a transferência desses resultados para o tecido económico e social nacional e internacional. e aí e aí